Categorias no formato online. No formato online está liberado se você vai usar uma barra ou se você vai usar duas barras. Está liberado se você vai usar barra fixa ou giratória. É você que escolhe, tá? Então, nessa questão, no online, está liberado. Tem gente que tem como gravar um vídeo no estúdio, como tem gente que não tem, como tem gente que treina sozinho lá na cidade dele, longe, 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 longe e tem uma única barra em casa e, às vezes, um espaço super reduzido, tá? Então, super importante. No online está liberado. Nós temos no online todas as categorias ali disponíveis em Kids Iniciante, Kids Profissional, Juvenil Amador Profissional e temos uma categoria que se chama Portadores de Necessidades Específicas. Já é a segunda edição que nós fazemos essa categoria. No online, no presencial, nós não temos essa categoria. No amador, Novata, Amador Feminino e aí nós temos dois amadores diferentes no mais mais. Nós temos categoria Amador Feminino mais 40, mais 50 e nós temos uma categoria Amador Feminino mais 60, tá? E também Amador Amador Feminino. Isso para o online. E no profissional, mesma coisa que no presencial, categoria sempre profissional, profissional feminino, profissional feminino mais 40, mais 50, profissional masculino e duplas mistas. Detalhe para essa categoria online, tá? Essa categoria online, ela está disponível para atletas brasileiros e atletas brasileiros que moram fora do Brasil, atletas internacionais. Desde que a pessoa inscrita fora do Brasil tenha endereço no Brasil. Por quê? Porque nessa categoria nós temos premiações físicas que nós encaminhamos o prêmio por correio, certo? Então, nós não temos cacife para enviar uma premiação para endereço internacional. Então, quem quer participar do Poliarte Brasil online, pode participar, tá? Tá aberta as inscrições para o internacional. Desde que o atleta tenha um endereço de recebimento de premiação no Brasil, tá? E aí eu vou falar da premiação. Premiação, já fui questionada, relacionada a isso, já vou falar. Já me questionaram, que eu já andei distribuindo regulamento aí, pra bastante gente. Delícias, somente terá premiação enviada por correio, somente terá premiação por envio por correio para primeiro, segundo e terceiro lugar. E também para a ação que nós fazemos de mais curtidas, tá? Quem tem mais curtidas dentro daquele bloco de categoria vai também receber a premiação por correio. Os demais participantes vão receber um certificado digital por e-mail, tá? Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, medalhas. E mais prêmio de patrocinadores. Juntamente, bolsinha bag, squeeze, que vai ser uma novidade pro Poliarte, enviado por correio. Os demais atletas receberão certificado. Premiação extra, um atleta com a maior pontuação, também essa premiação vem de patrocinadores, mas como ele já vai ser atleta de primeiro lugar, de alguma outra categoria, ele vai receber um presente a mais, que vai ser o presente de maior pontuação. E os atletas, daquele bloco de curtidas, que tiver mais curtida dentro do seu bloco, vai receber também a premiação por correio. Grazi, por que não mais mandar premio pra todo mundo? Porque, eu vou dizer pra vocês, o meu desfalque, o ano passado, financeiro, foi gigantesco. Parece que não, né? Mas foi. Nós tivemos quase 240 atletas inscritos. E, é medalha pra todo mundo, é bolsinha pra todo mundo, é correio pra todo mundo. Isso quando o correio consegue entregar o envio pra vocês. Porque aconteceu, não só um, mas alguns envios voltaram. Voltaram porque o endereço não estava completo. Voltaram porque não tinha ninguém pra receber e assim sucessivamente. Sem contar que é uma logística gigantesca pra mim fazer embalagens e embalagens e embalagens de envio, escrevendo o nominho de vocês. Ano passado tive auxílio, tive auxílio das minhas amigas aqui, porque foi muita coisa. Então, mediante a experiência e mediante ao financeiro, propriamente dito mesmo, porque o custo ficou muito alto desses envios, por decisão, nós vamos enviar somente premiação pro primeiro, segundo, terceiro lugar. Tá? Eu amo dar presente pra todo mundo, vocês sabem disso. Eu sou filha de psicopedagoga, cresci no meio do magistério, amo enviar presente pra todo mundo, mas no momento nós estamos podendo, tá? Só pra vocês saberem. Ok? Bora pro próximo vídeo.